Música Eu não acho, eu acho que boa é aquela, quer dizer? Tô cansado de tanto comer a mesma, vou tirar uma pouco e vou comer uma sobremesa É porque ela quer ser contratada pelo pânico Não sério, Silvio, ela só aqueçando o pânico Agora eu vou... Música Essa daqui é nova, com certeza vai pegar o rolado que lançou e geral vai se amarrar Essa daqui é nova, com certeza vai pegar o rolado que lançou e geral vai se amarrar Música Pô, você gosta do pânico? Você assiste o pânico? Eu sou fã do pânico, senhor Ah, bom, bom Eu sou fã do pânico, eu sou fã do pânico Vai, eu já tô cansado de tanto comer a mesma Vou tirar uma pouco e vou comer uma sobremesa E a mulher já tá de olho, percebeu que eu tô mudando Tô comendo a sobremesa, esquecendo do meu ângulo Oi, tá gostoso, tá gostoso, ai que sobremesa boa Novinha chega de marra, vou botar na sua cor Oi, tá gostoso, tá gostoso, ai que sobremesa boa Novinha chega de marra, vou botar na sua cor Essa daqui é nova, com certeza vai pegar o rolado que lançou e geral vai se amarrar Essa daqui é nova, com certeza vai pegar o rolado que lançou e geral vai se amarrar Música Vamos começar, vai maestro Música 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 Música